Estou agora no fervedouro do Ceiça, vou filmar para vocês ele contando a história daqui, como foi que tudo aconteceu, hein? Conta aí para a galera como é que foi que você descobriu, como é que tudo aconteceu aí nesse fervedouro lindo que é a abertura aí da novela das oito. Com certeza, então ele já existia mais de milhões de anos atrás, então tem 100 anos que ele vem da minha família. O que é que acontece? 40 anos atrás, ninguém dava valor que era fervedou, que era um ponto turístico. Aí o que é que acontece? Aí quando eu dividi o estado, tem 26 anos que eu trouxe um rapaz de São Paulo aqui para fazer uma entrevista, filmar, nós íamos beber uma cachaça e ia desistir, brincar aí dentro. Aí ele soltou na internet e na televisão, foi dentro de 30 dias, ficou famoso aí, tive que registrar com uma ponte turismo, que é um atrativo original, principal do Galapão. É o primeiro fervedouro, foi esse. Segundo que veio os outros fervedouro, que eles mexeram dentro da estrutura, mas esse aqui não, esse aí é natural. Só Deus passou a mão e eu para vigiar de dia e de noite, que eu guardo aqui de dentro, dessa natureza. Agora, Seissa, fala aqui para a gente, é uma joia, né? É uma joia ter isso na propriedade, né? É uma benção de Deus, né? É uma benção, é uma coisa inesquecível, que não acaba nunca mais, né? Teve o cuidado de respeitar essas regras que a gente sempre tem e tratar muito bem da natureza hoje, que é um meio ambiente, que é eu que labuto com ele. Então, com grande carinho, respeito e preservação, isso não acaba a natureza, né? Que isso não é meu, é do povo do mundo todo. Eu só sou o guarda para visitar, para condenar ele bonitinho, para não degradar a natureza, para o povo participar. Que legal, Seissa. E sou o dono dos impostos para pagar. Não é não, dessa bela natureza. Ai, que legal, Seissa, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, meu. Que é lindo e maravilhoso. Espero que você tenha sempre essa consciência mesmo de cuidar da natureza, que aliás, né? Que é disso aí também, que acaba que você também vive. Exatamente, é poucos que têm a consciência hoje da natureza, não é só receber dinheiro, mas primeiro nós temos que lembrar que a natureza nós temos que zelar. Se não zelar ela, nós não receberemos dinheiro, nós só recebemos dinheiro. Que é a ressurgência, que é o fenômeno dele, que é um lançóis freático, que ele compacta e empurra para cima, né? Chama vulcão, todos os vulcãos é o fervidor. Então, ele é água mineral, água morna, é uma areia morridiça, mas não é daquela areia que cola, ele puxa e volta de volta de novo. É inesquecível. Quando vocês entram lá, eu fico de mentiroso, é tudo diferente. A sessão. É. 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 É.